Olá a todos, sejam bem-vindos a um Mortal Kombat conhecido como MK9 com Hoje vai ser uma nova série, vou montando modo história Mortal Kombat Aqui um no búdulo, quatro olhos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A base has heredas dragons, but are mere toothless worms. My venom spreads. It's the end of all things. Armageddon, stop! It is done. Your time has passed. Beat your beast in a Polish medicine. Now you don't mind. You don't mind. You're a monster, man. You're a monster, man. The dog will not hurt. It's not a ghost. You're a monster, man. The gentleman can tell. It's the last one. The worms are far. The dog will hurt you. And the two food boys, and I say. Ele deve vencer! O Lord Regan, o que está errado? Estranhas visões estranhas O seu amulet Não há nada que você pode A turno começa O que está acontecendo? Seuls os raios São os raios Quantos A todos os raios vão se derrubar Algunos podem ouvir seu próprio conhecimento Outros foram te dar de volta Você participa em o mais importante Mortal Kombat na história! Esse torneio, o 10º e o 9º, vai determinar o 3º round. Se você derrotar todos os inimigos, você vai enfrentar um final desafio. Capítulo 1, Johnny Cage. Ó, começou, gente. Deixa uma câmera, aí... Ó, começou. Vem o meu comando. Lista de movimento. Aqui ó, triângulo. Tá. Toma! 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 Ai! Errou! E aí! Empolga! Toma! Toma! Submar! Toma! 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 X-ray! Ai, droga. Ai. Ai. Toma. 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 Ai. Toma. Yes. Toma. 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 Ai, droga. Ai, não. Isso é que suei. Ai. E do que assim? Ai 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 Que louco Toma E toma Yes E Oh yeah I'm so pretty And I'm taking you down I'm taking you down I'm taking you out I'm taking you out And I'm taking you out Now Your second challenge Is to cage Baraka É o Baraka Ae Ok Nice makeup Is really necessary Oh They will taste your life Ai Ai Deu um po Vem aqui Toma 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 Ai Droga Toma É um É muito difícil Pode fazer Ai Ai Deu um po Tocou Nas boas Errou Foi morrendo Ai Ele venceu Ele venceu Drone Toma Para Toma 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 Venci Que Toma 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 Não faz o exo Não faz o exo Toma 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 Ai 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 Toma 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 Yes Yes My producer has got to meet you We're doing Tommy Scissor Fist Now Finish him Finish him Yeah Right Kill him Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Toma! Ai droga! Toma! Droga! Ai droga! Toma! 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 Yes! His name's Kano. He was an informant in our Black Drive investigation. Big time arms dealers. Turns out he was their leader, giving us the runaround. A lot of our guys got killed because of them. So that's not a costume? You're an actual military? Special Forces. Yeah! So you know about this threat of the world stuff, right? Raiden called in the cavalry. Raiden? No idea who you're talking about. Damn. He'll have to wait. I appreciate your help, Paige. But right now I've got things to take care of. My CEO is locked up on this island somewhere. I have to find him. How much is it? O whole of my universe is locked up. How much is it? How much is it? Obrigada. 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 Bom, o vídeo está ficando muito longo. Deixa o like. Se inscreve no canal agora. São vídeos toda semana. Espero que vocês gostem. Fui, tchau e até a próxima.